E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tati's Ogre. Seguinte, eu tava aqui pensando antes de começar a gravar, se a gente vai direto pra Barnissia ou a gente libera a Oceone, que é a menina do dragão que fica bem aqui. Acho que eu vou liberar ela, galera. Vamos lá em cima, liberar a Oceone e depois a gente continua com a história, beleza? Eu não ia fazer Palace of the Dead, eu não vou fazer Palace of the Dead, eu não preciso do Azeustan, eu já tenho ele, não precisa dele pra Koda nem nada. Então vamos direto pra cá. Vamos subir atrás da Oceone ali, a Oceone e o Wormcaller, que é a menina que é um dragão. Vamos fazer a história ali em cima, tirar você, deixa eu ver aqui os inimigos. Essa é uma batalha que a gente já teve no modo história, né? Então não tenho que me preocupar com o tipo de inimigo que vai vir, vamos lá. Dragon Slayer, Dragon's Bane. Vamos colocar a vida nele, vai. Beleza. Você vem aqui pra trás, vai sim. Só os porradeiros, galera. Só tem personagem porradeiro no meu grupo. Beleza. Tirar o level 5, vambora. Essa batalha é fácil. Você enfrenta uns dragõezinhos e... Depois vai embora. Só tem bicho. A Oceone é uma personagem que pra recrutar ela... É similar ao recrutamento do... É similar à missão que o Juna e o Denny precisam dialogar. Pra poder desbloquear a Ravniss. Você tem que dar uns danos no chefe lá. No necromante. E fazer eles conversarem entre eles. Aí vai ter um diálogo em específico, que é o final do diálogo. Aí a gente pode recrutar a menina e o dragão dela. Ela é uma Beast Tamer também. Eu prefiro o Gump. No caso... Gump eu acho o melhor Beast Tamer do jogo. Beast Master Gump for the win, galera. Esse dragão aqui... Não é pra gente atacar, não. Deixa ele em paz. Deixa o dragãozinho em paz, coitado. Vamos lá, Juna. Só tem dragão aqui pra gente lutar, galera. Denny... Sobe. A batalha vai ser rápida. Boa, Mid State. E... Não acerta, não acerta. Acho que eu não vou nem... Nem gastar ponto. Vou só posicionar todo mundo primeiro. Vai lá, Gildas. Pra cá, pra cima. Sobe aqui. Eu vou querer que o Gildas buff todo mundo, mano. Ah, não buffou. A Osmo ataca primeiro, porque ela é super rápida. Eu não possuo um Arquidragon. Seria bom eu ter um dragão branco, né? De luz. Acho que eu vou ter um Arquidragon quando a gente... Quando a gente recrutar a menina. Se eu não me engano, ela tem um dragão... Um dragão de luz. Nossa senhora, Gildas. Gildas é muito forte, cara. Já vamos matar esse dragão aqui, mano. Acerta a Osmo, mas... Muito coitada. Desculpa, Osmo. Esse dragão aqui é aliado, se eu não me engano. Ele não ataca a gente, não. O Denny ganha lealdade quando ele pega a carta. Mas ele é o personagem principal. Acerta esses dois aqui. Nossa, bichinho. Morreu. Morceguinho. Resolviu vir pra cima de mim. Que otário. Que otário. Que otário. Que otário. Que otário. Laricelli. Dama do trovão. Eu nunca encontrei um arqueiro nesse game que fosse tão bom quanto a Aricelli, galera. Ela é simplesmente a melhor arqueira do jogo. Talvez o Canopus, porque ele consegue ficar em cima dos telhados e causar um estrago, né? Mas a Aricelli... Mas a Aricelli... Não tem melhor do que ela. Quando ele acaba? Não tem melhor do que ela. Entrando. Não tem melhor do queutter. Não tem melhor do que ela. o que que eu faço aqui com a osma, vou mandar ela para cima desse dragão, ataca aqui, deu charme, bater nesse cara aqui, bater normal, não vou usar nada, tenho aqui, Ai meu caro, nossa senhora, ele vai tomar muito dano, vou só bater normal e guardar MP para os outros dragões, que esse aqui já tá morto, caramba, 3 de vida, 3 de vida, mano Eu vou melhorar o ângulo, melhorar o ângulo para dar um ataque, então é isso, vamos dar Ruination 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra faz podia dar um crítico aí E aí E aí Ajuda E aí Só E aí E aí E aí E aí E aí Eu até agora nunca tenho uma Hidra, mano. Depois que eu zerei o game da primeira vez e eu deixei os bonecos fortes, eu perdi a vontade de capturar esses bichos. Depois eu vou dar uma farmada e pegar uma Hidrazinha. Posso finalizar a fadinha. Posso dar um pouco na Hidra. Finalizar a fada, velho. Finalizar a fada. Opa! Dragon's Bany. Dragon's Lair. Tchau! Caramba, mano. 3k de dano. Vou pegar loot aqui, né? Vou pegar esses loots aqui que é importante pegar aí. Tem leggings, cara. Pronto. Pensei que fosse vim coisa de dragão. Pedaço de... Parte de dragão. Vai tomar dano. Empiria. Não vai matar. Mas vai tomar do mesmo jeito. Vamos lá. Quase, morto. Caramba. Infinity não vai matar. Droga, hein? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos finalizar esse bicho aqui. Vamos pegar o nosso... A nossa cartinha de força ali pra ver se a gente tem que finalizar. Falta pouquíssimo dano pra vaga. 1500, morreu. Adiôs, dragão. Boa, vai. Sozinho. Matou o dragãozinho. Hum... A nossa... Suporte. Ah... Eu pressuro o índio aqui. Pronto. Aí sim, mano. Cara, o que que dá mais dano? O que que dá mais dano é a Demon Rose da Oz, mano. Esse ataque fortão dela. Aí, acabou o combate. Agora é meio caminho andado pra recrutar a menina lá. O que que vai ter aqui pra gente mudar? O que que vai ter aqui pra gente mudar? Mano, tem vários cavaleiros aqui. Mano, tem vários cavaleiros aqui. Ah, beleza. Eu vou tirar o... Tirar o Juna, não vai precisar. Venha a Rabiris. Esse diálogo a gente já viu. Eu acho que essa mulher foge, se eu não me engano. Posso estar enganado. Ou ela vai morrer. Vamos lá, Osma. A Osma começa na frente, mano. É muito roubado. O serve MP. Caramba, Rabiris. Meu Deus. Ah, vou me puffar com o Boom of Swiftens. Venha aqui na frente. Eu vou me puffar com o Boom of Swiftens. Vou me puffar com o Boom of Swiftens. Vou te ajudar. Ah, tampouca. Agora eu já vou me arraigou. Ah, foi. Chamato. Chumbo. No P incurrão. Eu vou me a atra Holder subir por 20x. Não é uma arma nos céus da ajuda. Não prestar. Som folklore. Ah, eu esqueci do Gildas, mano Eu devia ter colocado o Gildas do ladinho Os personagens aqui Pra ele buffar o grupo Toda vez que o Gildas buffa o grupo O grupo ataca primeiro Talvez funcione agora Deixa eu ver se vai estar todo mundo junto Aí eu deixo o Gildas buffar Qual o grupo? Vou ir pra perto aqui Eu vou dar boom of swiftness em outro personagem agora Vou jogar no Gildas Desse jeito ele sempre buffa o grupo Ah, não trigou o puff Droga, vamos pegar os puffs de caixinha então Vou tentar ficar próximo dele Pra eu poder diminuir o RT dos aliados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau o dano em área metade da vida de todo mundo ou uma chicotada da ordem o que é que a gente mata logo vai para nós pegar o posto de dano vou atirar em alguém da trás morreu matamos o padre mano que coisa horrível a gente está dando sorte para as cartinhas aqui a carta o tempo todo cartinha e aí a a a a a a Descobrida. Fresh Ringe. Palme. Contemple a ira da Hila Vai, mexe com Mexe com as irmãs Com as irmãs Da revolução aí, maluco Dano Hum, acho que eu consigo Matar alguém Com tremendo o shot, hein Vamos ver O padre Adeus, padre Não, 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 não Não, não Nossa senhora Mano, olha esse vice, cara Olha o dano desse vice Como é que é roubado Não tem nem graça, mano A gente passa atropelando todo mundo Vamos usar Salamander nela Ver quanto dano vai dar Nossa senhora Se dois tivessem dado crítico, ela morria Acho que o Canopus consegue finalizar ela Finalizou Tchau 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 Basque é onde tem uma das batalhas com o necromante, se eu não me engano. Deixa eu vir aqui em Tox. Tem nada aqui. Vamos ver. Se trigar a batalha com o necromante, tem um cara aqui. Deixa eu ver se é a batalha dos dragões da cidade. É aqui mesmo. Tem esse personagem aqui. Eu não sei se a gente consegue recrutar ele. Provavelmente consegue. Vamos tirar a Ragnars. Vou tocar o Juna. Já está com os donos de matar dragão, provavelmente. A Sexy está com quais armas? Ah, acho que eu vou deixar ela. Vou colocar a Shelly aqui. Vou colocar mais um mago. Vai, tem você de olhão. Pronto. Se eu não me engano, se eu descer a vida desse cara que está na cidade, a gente recruta ele. Acredito eu. E? O Juna é o Juna? Vamos pular que a gente já viu esses diálogos aqui. Ela é a Oxione que a gente quer recrutar. O Juna é o Juna é o Juna. Eu acho que só o Canopo sozinho consegue subir ali no telhado, tirar a vida do cara e finalizar ele. O Shielo, que é o Boss. Eu sou o Juna. Ou será que não dá para recrutar o Cielo? Eu sinceramente não me lembro. Cara, eu vou ficar parado aqui Primeiro turno eu vou ficar parado O Gildas vai buffar todo mundo É bom a gente ficar parado Venham até mim Vou ficar paradinho aqui, dragões Vai, Gildas Eu não sei se o Canopus precisa de buff Vamos vir aqui no telhado Será que o Canopus sozinho consegue já sniper o maluco? Vou sniper o cara aqui Pronto, o cara lá talvez eu não consiga Essa daqui dá Vai lá, Gildas Pufa geral, Gildas Boa Agora eu preciso mover o Gildas pra perto dos personagens do outro lado Porque ele não buffou os daqui Vamos ver os dali Vamos ver esse canto aqui com o Vice Ou não Acho que o Vice é meu bando Vamos pra cá Pelo menos um dragãozinho desse a gente tem que derrotar Senão ele vai encher a porra do saco Não acerta Sacanagem Tá aqui acerta, né? Eita Desviou da pedrinha com o maior classe A personagem ali Vem pra cá Será que esses dragões todos vão descer aqui? Vamos vir pra cá Vamos esperar eles descerem até aqui Que é o que faz sentido, né? Vem pra cá com o Danny A Nath não brigou Meditate, carai Vem pra cá com a Osma Vou ficar aqui perto do Gildas Mano, Meditate não ativa Só o do Donalto ativou agora Olha os dragões todos atacando na frente da gente Não tem problema não Vou pegar um buff aqui na frente com o Gildas Não vou lá em cima com esses personagens nem ferrando, mano Meu Deus, a Jolene também não ativou Meditate, cara Ai, jogo, Troll Irmão, a vez do Canopus não chega Tá cada vez pior Tá cada vez mais Crítico É o Demolio Eu devia ter atacado Será que é isso de Krita? Eu acho que a gente tirou um Krita Mas vamos tentar aqui Será que a gente consegue pegar o Krita e matar esse cara aqui com o Krita? Eu acho impossível Vamos atirar no Chefão Porque o Dali eu acho que é impossível Acertar um Krita e matar Eu acho que não tem nenhum Healer lá pra curar o Chefão Tá na posição bem ruim ali Tchau, sim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ei, eu vou deixar o Mino Tchau 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 De novo, mano Não sei pra onde eu vou O dragão não desce Eu vou ficar aqui embaixo, cara É o jeito Vamos subir aqui Dá pra atacar esse dragão aqui? Atacar não dá Mas acho que eu consigo usar Não consigo usar nada Tomou Meu Deus A mulher não ativa Não ativa Não ativa buff nenhum, cara Vamos pegar aqui Skill trigger Vai que ativa alguma coisa Aê, matou O foda é que é morto vivo Agora ele vai ficar ali na escada Na subida Enchendo o saco Ah, guildas Vai continuar aqui Não vou subir lá Não vou subir lá Tomar banho, mano Negócio chato Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Com o Juna Talvez a gente consiga Fazer esses dragões saírem dali de cima Que luta chato Que luta chato Galera Eu consigo acertar o chefe daqui Vamos pegar dano físico aqui Será que eu consigo acertar ele Com um dano alto Com o Impíria Então Vai Morreu Aí Conseguimos derrotar o cara Bom Se tivesse que recrutar ele ou não Morreu Não tem mais o que fazer Demorou um pouquinho a batalha Mas no final deu certo Agora tem Lazan Fortress Que é a fortaleza que a gente enfrenta O Necromante Deixa eu ver aqui em Tóquio Não tem nada Acredito que se eu vier em Lazan Eu vou derrotar o Necromante aqui Vou derrotar No caso tem os mortos-vivos, né Que ficam na Na entrada de Lazan Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Tem que derrotar todo mundo O pessoal infectado É isso mesmo As caveirinhas Beleza I remember everything O Juna fica É bom deixar uns personas Vamos deixar todo mundo do jeito que tá, vai Só tem gente OP no grupo Tadinho dos villagers Viraram todos zumbis Vamos ao reconciliation O Sim O Sim Coitada da menininha Vou ter que matar os zumbizinhos, galera Malditos necromantes É embaixo de Lazan Forfers que a gente faz a batalha com o necromante Tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui Pra gente não perder os diálogos Ai, caralho Acerta Ah, dane-se Não vou ficar voltando, não Isso é mouse troll, galera Foi o mouse que me trollou Tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui do jogo Com os diálogos Na hora que a gente encontrar A opcione E pode dar merda Fizer o diálogo errado Ou não esperar o suficiente Pode ser que não consiga Convencer ela no final da luta E o Juna tem que estar presente, né O nosso Nosso personagem que É o nosso Draco A história do jogo É completamente diferente Quando você faz a rota Uma rota diferente uma da outra Uma história completamente mudada, galera Recomendo que todos vocês zerem o jogo mais de uma vez Vamos vir pra cá Eu não tenho o exorcismo ainda pra usar Opa, já tenho com o velho aqui Com o Donald Vamos dar uma porrada Com esse maluco aqui Pronto Um de vida Ai, as vantagens de gerar o game Mais de uma vez Tome Livrada na cara Livrada na cara Pra cá O Denny agora anda na água, né Olha a Lucky Prechada Toma Exorciso velho aqui Você descansa em paz, velho Até que essa que é a tempatia Que batada A avalanche vai matar? 200 e pouco de dano A avalanche não vai matar Que batada Acho que eu vou deixar a Osma fixa no grupo, galera Eu sempre quis ter um personagem que dá chicotada nos outros Símbolo de poder, sabe? Pra onde é que eu vou com guildas? Acho que eu vim pra cá Pra cá Vai-se Deixa eu vim direto pra cá Não vou nem perder tempo com aquela idosa ali Dá pra acertar ela? Dá pra acertar Tchau, Beatriz Tadinha Merecia morrer não, coitada Aham Eu consigo acertar ela lá em cima com a flechada O velho ali Não, não consigo Esse aqui eu consigo O Haddad Toma Exorcismo Exorcismo Vitalidade Vai tomar Beleza, agora tiro o guildas daqui Que bom que essas habilidades acertam em cima, né? Acertam o inimigo em cima de onde ele tá Tchau, idoso Você será lembrado Acho que eu consigo uma... Não dá pra dar um exorcismo em massa aqui Droga Pais vem aqui Porrada Acabou Só sobrou um... Só sobrou um morto-vivozinho Eu acho que eu... Será que eu podia ou não podia matar as pessoas zumbificadas? Agora eu tô em dúvida, galera, da história Tá bom Deixa eu salvar aqui Vanquish the enemy leader A gente já tá com o dragão Eu vou levar... Eu vou levar mais uma healer E eu vou levar a sherry Mas é o seguinte Deixa eu ver aqui É, é a batalha contra o necromante Ele tá aqui E tem uns bichos aqui Só tem feras aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar as habilidades de matar fera Mas é aquele negócio Não vai precisar, não Provavelmente E... É isso Dragão, Arqueiro Vambora Cuidado pra não matar o chefe Cura ele se precisar Pra Oxione não matar ele O que é que vai ser? Eu que é? Você é... Isso é o que é O que é que vai ser? O que é que vai ser? Beleza! E aí 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 Cara, vou acabar com esse bicho aqui. Eu vou acabar com os inimigos normal. E rezar para a Oxyone não matar o chefão. Ela dá muito dano. Ela tem umas habilidades bem roubadas, essa personagem. A CIDADE NO BRASIL Finaliza. O bicho tem muita vida, cara. Qualquer necessidade disso. Colocar tanta vida num bicho. Eu nunca vou entender. Pegar essa espadinha aqui. Eu quase chegando no chefão. O negócio é a gente não matar ele. Pegar lá e não matar. Pegar ela. Pegar ela. Ok, vamos lá. Ainda bem que o dragão dela Dá pouco dano Deu pra ver que a gente Não vai ter tanto problema Humm Mata o fantasminha Essa não vai ter problema com o fantasminha Mas não Exorcismo do dragão aqui Pra que essa tem parte Dragão Aqui tá garantido Esse lado aqui Não vai ter problema não Não vai ter problema Mata esse bicho aqui Menos um esqueletinho Aquele esqueletinho tá parado ali até agora Vamos dar umas flechadas no chefe Rezar pra ele não morrer Vamos deixar ele com a vida assim Eu acredito que ela A personagem opcione Não consigo chegar nele A ponto de arrancar HP dele Não gospendo Vais 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 Beleza Exorcismos funcionando que é uma beleza aqui, galera Exorciste Eita porra Ah, o Purify dá dano em humano e cura morto-vivo, né? Agora que eu me liguei nessa habilidade Eu não tinha me ligado nela antes O Preg Fall vai dar dano em 3 aqui Vamos vir pra cá, pra esse lado Aê Purify Caller, eu preciso saber Você é uma sobrevivente de Vasque? Você? Eu não acredito nisso O que está fazendo aqui? Você me reconhece? Então eu tenho minha resposta Ih, mano Vai ter que brigar mais um diálogo entre eles dois agora Provavelmente ele e ela são da mesma cidade, né? Os dois são daquele vilarejo que a gente salvou cheio de dragões Um é um caçador de dragões, no caso, né? E a outra é uma domadora Não dá dano no esqueletinho Pronto Tá dano nele com cura Vamos dar charme no bicho Aê, pronto Chicotada Vamos vir pra cá, vai Aqui tá sob controle já Vamos vir pra cá Vamos voltar aqui pra cima Atacar o esqueletinho com o Dark Weight Pra ele não dar nenhum passo em cima da gente Tá pesadão ali, vai ficar parado O Gildas não pode Matar ninguém Quer dizer, não pode matar o chefe, né? Vamos vir pra cá Pra gente não atacar o chefe sem querer Eeeh Eeeh E o Gildas são inimigos, né? Ele mata dragões E ela doma dragões Caramba, mano Será que foi o Gildas que exterminou o vilarejo dela inteira? Putz, agora eu fiquei... Beleza Exorcismo aqui Caramba, mano Agora eu fiquei bem Interessado na Na história dos dois aqui Morrer não tem como eles morrerem, né? Acho que é impossível O cara nem atacou a gente O Necromante Porra! Eu capturei um... Um desses polvos, galera Num outro save Na outra campanha Ele era morto-vivo, né? Eu ensinei como é que pegava um pet morto-vivo Não dá pra vender o pet no auction, tá? Muita gente falou que Dava pra vender no auction O pet morto-vivo Não dá, não Vamos ver se vai ter mais diálogo Entre a Oxione e o cara Agora que eu acertei uma bola de fogo No inimigo aqui A bola de fogo não, né? Qualquer coisa eu curo o chefão ali E... E dá tudo certo Denim, tem algo que eu tenho que dizer É você Sim Você se lembra do que Brian Disse a você em Brigantes? Eu era um dos Dos homens de Balbatos Durante a Guerra Sangrenta Quando finalmente descobrimos A localização dos rebeldes A tarefa era matar Todos eles A tarefa era minha O Vasco é o vilarejo Que eles se escondiam Você fez aquilo? Eu taquei fogo no vilarejo E matei todo mundo Incluindo a família dela Meu irmão Ele fez igual o Denim, cara Por isso que ele se juntou A nós, cara Agora tudo faz sentido, Juna Você pode ter se esquecido Daquele dia Mas eu nunca vou esquecer Juntar se a resistência Não limpa você Dos seus pecados E eu nunca vou perdoar você Puta merda Tá, vamos fazer o seguinte Vamos curar o chefão É o único jeito De ele sobreviver Agora eu não sei qual diálogo Mais precisa aparecer Provavelmente o Denim Tem que falar mais alguma coisa E ficar do lado Do Juna O cara sumorou mais bicho Não tô acreditando nessa habilidade O cara usou o Summon Darkness Não sabia que eles tinham Essas habilidades no combate Pensei que ela fosse Uma habilidade da história Beleza Sumorou mais bicho Então vamos ter que lutar Vamos focar essa Medusa Dá o máximo de dano que eu puder aqui nesse bicho aqui Se bobear tá faltando mais um diálogo entre eles apenas Beleza, pelo menos ela não é morta-viva Esse inimigo que o cara chamou pra lutar Hum, acho que eu consigo acertar aquele ogro Não, não consigo acertar nada Tá de sacanagem o jogo, tá me trolando o cara aí Toma 720 720 Bate normal, vai Duzentão Vou dar um tiro nele, no chef Não adianta muita coisa não, né? Não é por dano, é por diálogo dos personagens O Cismake fosse por dano, mas não é não Bate normal, vai Não precisa mais Opa! Deni, eu não posso levantar a espada contra essa garota. Eu sei. Juno, eu também não, Juna. Mesmo se ela se voltar contra nós, precisamos fazer tudo o que pudermos para salvá-la. Me perdoe, Deni. Você não deve ser assombrado pelos fantasmas do meu passado. Sem desculpas. Quando eu aceitei você entre nós, seus pecados se tornaram os meus também. Essa luta é tão minha quanto sua. Caramba, mano. Será que tem que ter mais um diálogo? Meu Deus do céu, esse jogo, cara. É muito emocionante, galera. Será que tem que ter mais um diálogo aqui? Eu acho que tem que ter mais um diálogo. Vamos lá. Ratful Strike. Exorcismo aqui. Exorcismo no polvo. Exorcismo no polvo. Nossa, quase matou o dragão dela. Vou curar o dragão dela, coitado. Ih, não tem como curar. Droga. Será que eu tenho como bater nesse ogro aqui que tá do lado dela? Acho que eu tenho como. Pera, deixa eu vir pra cá. Caralho, eu vou me acertar no processo. Olha isso. Não, não vou não. Deixa eu vir pra cá. Aí, vai tomar, bicho. Vamos lá. Eu não vou nem atacar, mano Com medo de dar merda aqui Se eu atacar aqui é capaz de dar alguma coisa errada Vamos vir pra cá Vamos cercar o chefe Todo mundo Pera, dá pra curar? Será que eu consigo curar o dragãozinho dela? Consigo Major Hill, beleza Maravilha Provavelmente ele não vai morrer mais Vamos ver o que ela vai falar agora Mata esse povo aqui de novo Carai Não morreu, mano Fala alguma coisa Ela não falou nada Ah, mano Eu tô com medo de ter que descer a vida do chefe E fazer cagada aqui Tem cento Eu tô com medo de dar um crit e matar ele Ahn Vamos tentar mais um turno então aqui Vamos pegar essa ca... Não, vamos matar aquele povo ali Canopos Quinhentão de dano Rapaz, vai tomar Ai, caralho Quase que eu matei ele, cara Aê Meu nome é Juna Abertif Foram os meus homens que atacaram e destruíram Basque Eu carrego o falo daquele dia desde então Me perdoe Suas desculpas vão trazer de volta os mortos? Vão trazer de volta meus pais? Se você sabia que o que fez era errado, por que fez? Mas é tarde demais agora Tarde demais Nenhuma desculpa pode apagar meu pecado Mas pode me dar Tempo para atenuar eles Eu luto do lado do Deni até o fim da guerra Uma guerra que eu ajudei a começar Parece 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 digno que eu ajude a terminá-la também Quando a guerra acabar Minha vida será sua, eu juro Para que você morra com redenção no seu coração nunca Meu irmão É uma novela, cara Eu acho que Eu acho que a gente está tentando convencer ela, mas Não sei quantos diálogos mais vão ser necessários Puro chefe de novo, Vice Beleza Acho que dá para a gente exorcizar O esqueletinho Vamos ver quanto de dano esse cara vai dar Summon Darkness De novo, mano Essa é uma personagem chata de recrutar, hein Pensa numa personagem chata de recrutar Essa menina aqui Tem duas medusas Grand Cross vai dar bastante dano Morreu Boa, Gildas Gildas é muito forte, cara Acho que Ele queimou o seu vilarejo Ele admitiu isso Mas foi o Balbatos que mandou ele fazer Rebeldes se refugiaram em Vasque Eles precisavam Eles precisavam ter que ser Precisavam morrer E daí? Supondo que Balbatos tenha mandado ele fazer isso Ele não tem culpa Não, mas o remorso é sincero Caramba, minha filha, cara Não vai acabar não isso aqui É casa de família É casa de família, é isso? Tem muito o que fazer aqui Vou dar um Meteor Strike aqui Vou pegar dois Pronto, toma Vamos aguentar mais um turno de diálogo aqui Que eu acho que vai acabar Não, peraí, peraí Que ele fica perto Vem aqui Tome Chibatada nas costas E lascuestas Exorcistas Pega Vamos exorcizar o próximo inimigo ali Critico, não Só mata aqui Nossa, não morre Esse é cavaleiro Esqueletinho cavaleiro Não Caguei A gente só tem que aguentar o tempo necessário aqui Não precisa matar ninguém aqui Deixa eu curar o dragãozinho dela Pra mostrar que eu me arrependi de matar a família dela Toma Meu Deus, purify do bicho, dá dano, hein? Purify Purify dá bastante dano desses necromantes aí Será que se eu der mais uma flechada nele vai ter outro diálogo? Eu tô com medo de eu matar ele Canopos é muito forte Agora que não tem mais inimigo Ela pode acabar matando ele, né? Rackfoot Nossa, vai matar Luz e trevas aqui, né? Agora que eu me liguei Um é luz, o outro é trevas Vai matar se quiser qualquer coisa aqui Tá com uma cura aqui Perdoa o Juna Meu irmão Carta de lealdade Vamos pegar as cartas de ataque Pra ela não pegar E ela não matar ninguém Eu prometo ela matar o Shrest com essas cartas Isso é eu bater no chefe Descer um pouquinho a vida dele 600 de dano Meteora vai dar 400 Boa, desceu a vida Ah, não adiantou Talvez esse seja o último diálogo Do recrutamento dela Meu Deus do céu, cara Que apreensão Vamos dar exorcismo na caveira aqui Nenhum Tô com medo de finalizar ele, galera Tô com medo de fazer qualquer coisa Que acaba matando ele Olha só Raining blows mata ele Se eu fizer Olha, Raining blows é muito roubado Nesses inimigos de Aver esses da luz E então, toma Eu acho que já acabou, mano Os diálogos Não é possível Se tiver mais diálogo do que isso Vai virar uma novela Vamos dar mais uma chance Pra personagem Não matar ele Eu acho que só tem mais um diálogo Dá um danão em área aqui Vai pegar todo mundo Matamos o chefão Cara, eu vou bater nesse maluco aqui Um pouquinho Tá cajadado Acho que é isso, galera Já pode finalizar ele Não tá dando nenhum diálogo Não tá dando nada Vou curar todo mundo Passando por via das minhas Aqui Ela matou ele Ela matou ele Bom, tomara Tomara que já tenha acabado o diálogo Depois, qualquer coisa Eu volto e recruto a desgraçada A personagem mais chata De recrutar É essa personagem Caramba Tempo que eles ficaram conversando Ela, o Kuna, a Beni Eita Mãe, pai Não pude vingá-los Chega Isso não leva a lugar nenhum Só a vida a mim O que fará comigo E dar outra chance de viver Aonde a avi tem esperança Para a vingança É isso que você quer, não é? Mas tem um preço Você precisa Dar uma chance A redenção Até que a tarefa dele Esteja pronta Você vai vigiá-lo Julgá-lo Você vai Você vai Você pede muito Mais do que eu posso dar Você não tirou vidas Inimigos Quando a batalha começa Nós devemos ficar nela Até o fim Assim que você tem feito Foi assim que você jurou fazer Sim Eu não vou fraquejar agora Aê Oxione recrutada, galera Conseguimos Demorou, hein? Caramba Agri Olha o dragão dela Gigi, galera Bom, é o seguinte Palace of the Dead Eu não vou fazer Eu não vou fazer Palace of the Dead, galera Vamos voltar Para lá E vamos para a barnissa direto Vamos recrutar A Katia E encerrar Simbora Deixa eu só ver aqui Deixa eu só mudar uns itens Na Oxione Ver como é que ela está equipada Porque Vamos ver aqui O Warren Report Se tem alguma coisa interessante Na Galgastane Vistos em Lazambla Blá, blá, blá A gente já fez essa luta Já Ah, de novo Caguei Vamos vir aqui Em Shopping Irachã Cadê, 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 cadê Oxione Não, peraí Ela é o que Luz, né Não, o dragão é luz Ela é Menina, tu é o que Ela é água, pô Aê Ela está com os itens Baldu, blá, blá, blá Eu não vou jogar com ela, galera Sinceramente Eu já tenho Gump Não tem por que jogar com essa menina, não É bom É bom para a gente ter um exército De Beast Tamers, né Mais para frente Seria legal Vamos direto para Barnissa recrutar A Katia Fazer Salvar a nossa Irmã Portão de Barnissa São dois lugares Depois é a lua Vamos embora Tem que ser com Enchantress Um Wizard Na batalha Eu acho que eu consigo Colocar Um Enchantress Um Wizard Cadê O Bain Ou um Wizard Eu acho que eu vou tirar O nosso Dragun Ele Ele não vai fazer diferença Aqui Tá cheio de Golem Nessa luta Aqui Eu vou tirar ele Colocar a Raveness O Robirinho é bom, né Mas deixa o Vice Sherry fica também Deixa eu pegar Golem's Bain Com os personagens aqui Pronto Golem's Bain Vai ajudar Só um mago Um mago Que fica na frente Blá 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 Mesmo diálogo Eu vou ter que derrotar todos eles Ou só o líder, mano? Agora eu tô em dúvida Deixa eu ver aqui Nossa Ventus the Enemy Tipo, não é Não é o líder, não É, mano São todos inimigos Vão ter que derrotar Todo mundo Vão ter que derrotar Não é Grande Vão ter que derrotar Vão ter que derrotar Vão ter que derrotar Tchau, tchau. Hum, eu vou ter que sniper esses inimigos aqui, mano. Eles vão ser o que mais vão dar problema. Os maguinhos não vão dar problema. Eu tô ligado nessa luta aqui já, me lembro dela. Eu tô ligado nessa luta aqui já, me lembro dela. Eu tô ligado nessa luta aqui já, me lembro dela. Eu tô ligado nessa luta aqui já, me lembro dela. Porra, ativa o meditate, mano. Ê, maguinho. É bom ter esses maguinhos. Esses wizards e essas enchantras. Eles são muito fortes. Eles não são tão poderosos assim, mas é bom tê-los no grupo. Vou acertar o healer deles. Toma. Nossa, morreu. Menos um healer. Vai lá, Osma. Vamos lá. Vamos lá. 391 Eu não vou critar Acho que... Ah, o Espirito Santo já matou Aí, matou Bolems, eles são um problema Quando eles estão juntos Eles usam rampart aura Eles não morrem nunca E aí eles ficam Eles ficam com o Guardian Lock ativado toda hora Que é uma habilidade de defesa E não morre nunca Aí eles farmam MP e ficam gastando MP em cima de você Porque eles apanham e não morrem Mas se você finalizar eles rápido Não tem problema não E tem também o fato que a gente já fez dessa luta A gente tá nível... Tá nível alto Tome Aham Finaliza esse inimigo aqui Pra deixar de ser trouxa Acho que a próxima luta É com o... Aquele cara O líder dos Cavaleiros Negros Esqueci o nome dele, mano E dá um tiro de fuzil nas costas E dá um tiro de fuzil nas costas Do soldado dele, mano É uma cena engraçada Mistral Darkweight Vou dar Darkweight E você, maluco Boa Deu crítico Maravilha Maravilha Dano no golem Pronto Tá com o debuff de magia agora Meditate Perfeito Atacar Magia em você Aqua Blast Que então Toma Magia nele Caramba Não morreu Bateu no idoso ainda Matar esse bicho Vai Toma Gragfall Nossa Vai morrer os dois Deixa eu me bufar aqui Acho que eu consigo dar um dano bom aqui Toma Ah, não gritou, mano Droga Pensei que fosse dar um crítico Um critiquinho Não Att学ei Pensei que fosse dar um cará O que é isso? O que é isso? Aí quando ele se mexe, ele mata alguém. É bem assim o gameplay com ele. Porra, tu defendeu... O inimigo defendeu chicotada de poça, tá de sacanagem. Eita porra! Caralho, Canopus. Meditate. Meditation. Meditation. Aguita. Toma. Se ele não tivesse com o debuff de terra, ele morria por água. Depois eu consigo matar esse cara daqui. Morreu. Eita. 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 Eita porra, tive que espirrar. Espirro. Comentem aí se tá frio onde vocês moram, galera. Ih, caralho. Tô espirrando pra caramba. Lighting Strike. Kátia. Aí vou eu, Kátia. Só mais um combatinho e uma merda de uma luta, mas... Aí vou eu. Não vou conseguir acertar esse cara, não. Vamos pegar o saco... O pacote de item aqui. A Osma também não vai conseguir acertar, não. Ou consegue. Matou. Boa, acabou. Beleza, bastante dinheirinho. Próxima luta. Vou levar a mesma galera. Na real, vou tirar você, velho. Tira você. Coloca... Coloca quem, 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 quem... Coloca o Lindy, vai. Coloca o Lindy pra meter tiro nos inimigos. Ó ele ali. O Barbas diz que vai vingar Oz e Osma. Mas a Osma tá viva. É o mesmo diálogo. É o mesmo diálogo. Ele vai atirar no maluco. Essa cena é muito maneira. Beleza, aqui é mais fácil do que ali na frente. Derrotamos o Barbas e acaba. E a Osma tá viva, né? Por que que os inimigos... O que que ele falou no diálogo que ele ia vingar Oz e Osma? Vai entender. Ahn... Buffa a Osma. Pronto. Pum, na Swiftiness vai ajudar muito ela. Vou subir aqui, mano. Embracar com o velho. Eu vou usar aquela velha estratégia de manter os maguinhos perto do muro e... O resto dos personagens chega quem conseguir, mano. Beleza. Beleza. Eu vou virar direto no Barbas, mano Deu azar aí, Barbas De ter o elemento oposto do Canopus Ah, Lindy Acho que o que eu tenho que fazer aqui, né Vamos vir pra cá com ele, porque a gente pode pegar o cara pelo flanco Aqui, né O Gildas sobe aqui, olha quanto que o Gildas anda, cara Ah, merda Vou vir pra esse lado aqui Ah, nossa, vai acertar os três Boa Vem aqui pro canto Não dá pra secar o barbo, você tá aqui, tá aqui Fresh wind, nossa Caramba Vai, fica na beirada aí, otário Droga, não vou conseguir subir O Mago é... Sou de sedentário, né Os caras não sobem parede, não fazem nada O que? Eu vou usar magia desse cara aqui Caramba, o cara não estou indo O cara é uma pedra, literalmente Essa daqui apanha Em compensação, essa daqui apanha Aquele ali não, mas essa daqui apanha Irmão Vai lá, George, vai curar quem? Se esse cara me bater, ele tá morto Se eu conseguir chegar no Barbas em um filme só Com três personagens, ele tá morto Caramba, mano Nenhuma habilidade tá dando Nenhum ângulo era bom ali E o cara ainda deu parry Não, 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 não Vou pegar crítico Eu vou fazer aquela estratégia com o Canopus Que eu sempre faço Pega crítico Farma dano Depois dá um Imperial Shot do cara E reza pra ele morrer Ah, não bateu no Danny, não Ih, mano, os inimigos estão com medo de bater no Danny Putz, petrificou o Canopus Uma égua Aqui dá uma égua Olha o que que eu faço aqui Só bater, mano Não tem que fazer, não Diga a Tempest Vai dar um danão Uhum Uhum Ah, não, vou largar esse cavaleiro pra mim, mano Vale a pena ficar Tretando com ele, não Vou tacar a magia dele Se eu não consigo andar Vou tacar a pedra ali Vai acertar todo mundo Ainda bem que o Canopus está petrificado, mano Um Canopus petrificado, ele não precisa se preocupar em tomar ataque corpo a corpo, nem nada Ih Sua cara é familiar? De onde é que foi? Sua cara de mijo deixa uma impressão forte Zenobiano 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 Por que você não está morto ainda? Por que você é um péssimo espadachim? Cadê aquele seu amigo piadista? Ah, ele está falando do Martin O Martin não conseguiu matar o Gildas Então você é o cavaleiro que implorou pela sua vida Na ponta da espada? Oi, oi Você repete cada mentira que te contam Pela minha honra Se você soubesse o que isso significa Foi o seu amigo tolo que chorou por misericórdia Uma, uma historinha Vai te manter companhia no túmulo Caramba, mano Então na história, nesse caminho O Martin perdeu para o Gildas Legal Naquela outra história, quem ainda está ligado O Gildas... Ah, vai te fuder que você deu o Perry, maluco Naquela outra história, o Gildas morreu E foi revivido pelo Nibé, né? Eu vou dar Shariot Taro aqui, mano É ele, eu o conheceria em qualquer lugar Alguma coisa Quer dizer algo pra mim, garoto? Denim! Denim! Ele é o cachorro que liderou o ataque em Goliath Tem certeza? Eu vi quando ele queimou nossos amigos Matou meu pai Ah, o filho do bêbado Você sente falta do seu pai? Eu vou fazer com que você se junte a ele Uma cortesia que eu pensei em oferecer a você Você vai lidar comigo nessa vida E com meu pai na outra Caramba, Weiss Caramba, então Barbas matou o pai do Weiss, mano Caralho Eu ia voltar com o Shariot Taro Mas esse diálogo foi tão legal Na real, vamos voltar sim Que se foda Eita, porra O mesmo diálogo Vamos voltar Vai ter os mesmos diálogos de novo Mas não tem problema não Vamos vir aqui Traz esse desgraçado Não defender Mata ele por aqui Com o Sonic Blade Chega Pula 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 Na Pula 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 Que? Sai 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 A West Eita porra, Critão Estamos chegando, Barbas Tomou As duas flechas dele não dão metade do dano da flecha da Arice Celi Martelo é esse que esse cara usa, mano Dá um dano forte pra caramba Eita porra, né? Eita porra, né? Esse diálogo a gente já viu Ô, louco, não, esse diálogo é novo O alto campeão é seu irmão, não é? Quieto, você? Ah, esse aqui é o mesmo diálogo Só que o Gildas tá na conversa também O Canopus começou a conversar A perguntar pro cara onde é que tava o Lancelot O Gildas falou Seu amiguinho aí Caramba, não morreu Ah, fugiu Preciso recuar Beleza Beleza, foi o que eu falei Ia deixar o Canopus ali Ia farmar ponto e Mandar ele embora Cara, o Gildas torna as conversas muito melhores, né? Matê! Bora! Eu vou adorar matar o Barbas no final, galera Eu vou adorar acabar com o Barbas com o Vice Agora a gente recruta a Kátia É o seguinte, mano Se a Kátia estiver na luta A gente tem que escolher Eu não fiz Eu fiz o que eu tive que fazer E você, minha irmã, eu te amo E se ela não estiver no combate Eu nunca te abandonei E eu não fiquei feliz Com a sua partida São essas as opções que a gente tem que escolher Fora isso Deixa eu ver Ih, não tem como dar level 5 A batalha é diferente Não tem como dar level 5 Essa batalha é diferente Tá bom O Elias vem aqui Não, o Elias ou a Cornélia Qual que é a healer mais forte? 800 A O Elias é mais forte Beleza, vamos trazer esses healers aqui Ih, vamos lá O Robirinho É bom estar nessa luta Não é? Pensando bem Eu acho que eu vou deixar um mago só Na real não Deixa eu ver quem vai estar na luta Ah, Lancelot vai estar aqui A Kátia vai estar na luta Eu não vou trazer o Robirinho Vambora Não precisa não Esse diálogo vai ser diferente Então vamos ver Eu não saio do campo de batalha desse jeito Mas eu preciso admitir que estamos Estamos em menor número Kátia, vamos voltar para a Rhein Esse castelo está caindo aos pedaços Não, eu tenho meu papel a cumprir Eita Pera, a Kátia foi embora? Ou ela vai estar na luta? Irmã Ela vai estar na luta A Kátia está na luta Derrote Lancelot Beleza Essa luta é diferente Mas o level 5 está ligado, galera Vai ser difícil Osma está 32 Ok Caramba, olha a quantidade de inimigos Vamos vir para cá É a mesma quantidade de inimigos De sempre, mas Beleza Vamos fazer a luta desse lado aqui Aquele lado ali vai dar merda Se a gente for para cá Vamos tomar flechada na cabeça Até morrer Aqui também tem inimigo forte Mas acredito que seja mais fácil Aqui do que ali Putz, a Kátia vai acabar com a gente, mano Já estou até vendo Irmã, me escute Você foi enganada Eles não se importam em restaurar o seu trono Eles buscam uma relíquia deixada pelo rei da dinastia Só uma pessoa com sangue de Dor Galua pode ajudá-los Eles estão usando você Não deu ouvidos a ele, Kátia Pense em pouco você foi traída Pelo rei Dor Galua Abuna Pranchet Até seu irmão É verdade Seu caro irmão te traiu Já esqueceu da sua dor Então eles servem seus próprios fins E daí? É um fato que na vida e na guerra Homens usam uns aos outros Assim como eu vou usá-los Vou usá-los para derrotar você Pelo menos aqui Eu sei o que eu preciso Talvez Talvez de você, Denim Eita porra, doce Caramba, mano Vamos vir para cima Forçar eles a andarem para cima da gente Pegar uma carta de crítico Depois voltar Eita porra, doce Vem para cá Cara, vai sim Vamos vir para cá, vai A gente tem que forçar o cara a descer, mano Não dá para ficar... Agora os inimigos estão descendo Para cima da gente A Katia não desceu até agora O Lancelot não desceu Mas a gente tem que descer Não dá para ficar aqui, não Não dá para ficar aqui, não dá para ficar aqui E se a gente tem que... Agora a gente tem que ver Não dá para ficar aqui Como collectors Eu vou A gente tem que ver こちら Então, vamos lá. E eu acho... Aí, o Lancelot está descendo. Vambora. Porra, Concentration não. Ativa Meditate, Rudulun. Porra, Rudulun. Vamos bater aqui nesse negócio aqui. Pronto. Só de raiva, mano. Pronto. Vamos pegar dano. Aí sim, vai. Mesmo os inimigos estarem num nível parecido com nós, estando num nível parecido com o nosso, a gente consegue matar pelo menos os que têm o elemento oposto rapidinho. Uhum. Vamos achibatado, irmão. Vamos pegar isso aqui com a Chery. Olha a merda, cara. Tipo... Ai, cara. Vamos petrificar esse cara aqui. Pronto. Petrifica menos um arqueiro pra encher o saco da gente. O jogo trola, mano. O jogo é troll. Deu parry no ataque, obviamente. Atira em quem tá atrás. Toma. Daqui a pouco a gente tá... A gente tá avançando por cima deles ali. Muro Donalto. Tadinho Donalto. Você, minha cara, healer, vem pra cá. Vou curar o Danny e o retardado ali do Vice. Ou não dá. Não dá. Caramba, não tem o range. Deixa eu ir mais pra frente, então. Não tem, mano. Ah, tem. Major Hill. Vamos pegar o buff de dano mágico. Caramba. Caramba, vai tomar muito dano nele. Nossa, Lancelote. O carinha foi desesperadinho pra curar ele. Senhor! Milord! Milord! Do que precisa, Milord? Vamos vir aqui. Hill. Major Hill. Vou guardar, vai. Vai, Gildas. Boa, Gildas. Eu preciso atravessar. Perfeito. Atira nessa Jocaster. Tomou. Pronto. Agora a gente tem um cavaleiro aqui. Um Knight. Um Knight. Ah, um de dame. Tá de sacanagem comigo, né? Vai tomar. Próximo turno eu bater nele. Putz, já curaram o maluco, mano. O Lancelote. Tá, vamos vir pra cá, vai. O Vicer não sobe parede, né? Droga. Eu pensei que o Vicer não fosse mais ter diálogos da história. Depois que a gente pegou ele. Mas ele teve diálogos com barbas ali. Foi bem maneiro. Ah! 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 vamos pegar esse MP aqui, cara, eu vou dar dano em todo mundo ali, mano, sinceramente, a melhor coisa que eu faço, tome ele, tome ele, tome ele, 130, não dá dano essa personagem aqui, pronto, junta MP com a Ozma, eita porra, mano do céu, Lancelot, cara, eu não posso andar daqui com a Rabiness, senão eles matam os personagens aqui na porrada, vamos vir pra cá com você, Healer, pra você, Oelias, pronto, e o Lancelot fez merda, né, ele se posicionou mal aqui, a gente vai poder bater nele agora, vamos dar uma recuada básica aqui, caramba, mano, eu fiquei meio que uma, eu vou pegar o buff de dano aqui, eu não sei se consigo atacar aquele cara daqui, acho que agora é impossível, ah, agora dá, boa, morreu, caramba, Sky Range, eu sempre confundo a habilidade Sky Range com Ranging Gale, uma dá dois danos e a outra dá um só, as duas são roubadas, mas o Ranging Gale é bem mais roubado, eu não sei se eu devo gastar pontos aqui, bater na Katia eu não vou, mano, sinceramente, teria um desperdício aqui, eu vou ficar aqui, eu vou bufar Might Impact, o Lancelot me bater, sei lá, alguém me bater, e eu dou um dano nele, vou pegar crítico aqui, se o Hoodlum tivesse as habilidades para poder dar dano aqui, ele ia dar um dano muito alto no inimigo aqui, eu vou curar o Denim com o item, eu não sei quem bater, sinceramente, vamos vir aqui, vamos curar a Osma, a melhor coisa que a gente faz é que eu não quero que ela morra não, essa é uma luta de atrito, não tem muito o que fazer aqui, sendo esta luta uma luta de atrito, eu acho que a melhor coisa que eu faço aqui é pegar essas coisas aqui, colher um desses aqui e meter flechada, mano, esse aqui, beleza, deu pedrada em mim, acertar esse cara aqui, chato pra cacete, mano, não morre não, vem pra cá, nossa, metade da vida, o que a Katia vai fazer, Thunderflare, boa, tomou stun, tomou stun, Armageddon, Armageddon dá dano pra caramba, eu queria andar, mano, com ela, 300, vai matar esse cara aqui de uma vez, pronto, toma, desgraçado, desgraçado, O cara deu devolve em mim, mano O Lancelot deu devolve em mim, mano Eu fiquei com menos Eu fiquei com menos nível Que filho da mãe, cara Como é que eu me curo agora? Vou curar ele, mas ele tá com debuff, ele tá com devolve Se eu não curvar, isso vai e se morre, hein Boa, meditate Lancelot, tu vai tomar agora, Lancelot Morreu Não podemos aguentar contra um exército tão forte Precisamos recuar O que? E me deixaram aqui? Talvez eu deva matá-la agora O turbilhão Vai ficar mais fácil de ser navegado fora dessas ilhas Não, não, não É melhor não matá-la Governar de longe vai ser muito difícil Precisamos confiar na Katia por agora Perdoe-me, Katia Que a Imperatriz vigie você Covarde Todos os Dark Knight são covardes, galera O Lancelot só morre no Koda, se eu não me engano, né Aê Covarde Ah, se fudeu, Katia Traiu teu irmão Se fudeu Abandonada pelo Lancelotão Beleza, galera É agora, mano Vamos res... Vamos regrudar a Katia Katia Ué, cadê a Katia? Sa... Nezan Você não deve ficar atrás das portas, irmã Eita porra Nezan Tudo bem? O que você quer dizer com... Tudo bem comigo? O que você quer comigo? Com você? Estou aqui pra te ajudar, irmã Eu não sou sua irmã Eu sou Bersalia A governante legítima de Valéria Não, você sempre será minha irmã Nós vivemos nossa vida toda juntos Um dia você pode ser a rainha de Valéria Mas sempre será minha irmã Te dane o sangue Mentira Que irmão abandonaria sua irmã como você fez? É agora, galera É agora, galera Lembrando Ela tava na luta E eu vou dizer Eu fiz só o que eu tive que fazer Eu fiz o que eu tive que fazer Eu fiz Mas não vou negar Mas só porque Eu queria que você não fosse pega nessa guerra Outra mentira? Você está feliz em se livrar de mim? Você é minha irmã E eu amo você Não morra, Katia Por favor Denim Irmã Nosso pai está morto E no leito de morte Ele me disse algo Se ele tivesse retornado para o rei Quando o príncipe morreu Nenhuma da... Se ele tivesse levado você de volta para o rei Essa guerra nunca teria começado Mas ele não poderia Entregar a filha Que chamava ele de pai Ele amava você demais Você não era do sangue dele Mas ele te amou Como eu amo você Você é a única família que eu tenho Oi galera Eu não quero perder você Eu não quero perder você Isso é Dani o sangue Eu não vou perdê-la de novo Denim A Katia chorou Consegui Me desculpe Denim Como eu pude ser tão egoísta Pode me perdoar Isso está atrás de nós Isso ficou no passado Irmã A coisa mais importante É que nunca vamos nos separar de novo Caralho Recrutamos a Katia A Katia Nossa irmã Olha os covardes aí O mesmo diálogo galera Caguei mano Caguei pra você Barbas Covarde Tomou uma surra Aí galera Princess Savior Conseguimos o Conseguimos salvar a Katia Meu Deus do céu mano Estou muito feliz Princesa resgatada em Barnícia GG mano Cadê a nossa irmã Cadê a Katia Cadê a Katia 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 Ela não se juntou a nós ainda Ela não se juntou Ela vai se juntar a nós Em Castelo Em Castelo Piroc Não é Caramba mano Vamos até lá Vamos encerrar com ela Com ela recrutada galera Ah Katia Vamos ver o diálogo Com a Katia A Katia é princesa Ela é a princesa Obrigada por me libertar Dos Bakran Eu não vou esquecer Sua lealdade E serviço Você é muito graciosa Vossa Alteza Eu só queria que as preocupações Acabassem A paz não pode A paz não virá tão cedo E nem virá sem a ajuda Da sua ordem Eu espero grandes Eu espero grandes feitos Vindo de você Eu tenho grandes expectativas Em você E você as terá Nem que isso signifique Nossas vidas Vossa Alteza Você é bem vinda É a bem vinda Para ficar em Fidok Abuna Moruva Eu vou liderar meu povo Eu não posso ficar aqui Enclauzurada Longe de onde as flechas Estão voando Eu vou me juntar As pileiras no fronte Eu vou mostrar ao meu povo E meus soldados Quem luta por eles Mas Vossa Alteza Não se preocupe Comigo Isso é uma ordem Abuna Caramba mano Como desejar Vossa Alteza Mano Tá todo mundo aqui Enquanto as linhas de frente Os Bakran se movem Independente agora Os Cavaleiros Negros Perderam o regente A confiança do seu regente Então A solução está em mãos Vamos retornar Para a cidade Que meu pai construiu De volta para Ha E acabar com tudo isso Preparem as tropas Caralho Mano Ah não é possível Meu Deus do céu Cara Akacha 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 Princesa Akacha Bom como eu me saí Você se manteve Minha irmã Papai ficaria orgulhoso É estranho Eu me senti É estranho Vindo de mim mesmo É estranho Eu me sentindo outra pessoa Não se preocupe Akacha Você será Esplêndida Espero que esteja certo Ainda assim Você deve ficar no castelo Pela sua segurança Eu disse que eu não irei E eu não pretendo Eu não serei Nenhuma espécie de figura Para o meu povo Ficar falando E carregando por aí Você me resgatou Você vai me resgatar Se eu me envolver Em problemas Não vai É claro Mas Então já está feito O último rei Amava o fronte também Deve estar no sangue Sim O espírito da didastia Vai me proteger Isso é muito bom Mas cuidado Não se preocupe Eu irei Cacete galera Cacete mano Consegui uma Kátia Kátia princesa Caralho Eu nunca fiquei tão feliz Assim em conseguir Uma princesa No jogo É a primeira vez Na minha vida Que eu estou feliz Em conseguir um personagem Que é uma princesa Bom É isso Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente vai estar Entrando aqui Fazendo todo o final Do game galera Beleza? Obrigado por terem assistido E falou Kátia Princesa Kátia Você está aqui Vamos ver As skills dela aqui Antes de encerrar Lucky star Aumenta a sorte De geral Engulf Atacar a magia Holy water Ela tem umas habilidades Bem maneiras Tira engulf Dessa merda Pronto Bom galera É isso Consertamos todas as cagadas Que a gente fez no jogo Em Warren Report World Tarot Deixa eu vir em talks Blá 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 Ramos says não sei o que Que é onde está o Lindy E The Ancient Temples Beleza Então a gente desfez Todas as cagadas Que a gente tinha feito No nosso save antigo A gente resgatou Aqui ela morria Agora ela está viva Ela é a princesa E ela é A líder da resistência É isso galera Próximo vídeo A gente zera o game E Palace of the Dead Eu vou meio que acabar Deixando pra depois Vou fazer separado No canal E talvez eu dê um tempinho Do jogo Dê uma descansada Mas Final é amanhã Falou Tchau 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 Tchau